Eu fui surpreendido, há 10 dias da eleição, com a sentença do TJ, com um fato administrativo ocorrido em 2005, há 13 anos. Sentença é essa que cabe recurso e não me torna inelegível. Toda eleição é sempre assim. Tentam me ganhar no tapetão. O povo já não aguenta mais isso. Sou candidato. Se não fosse, não estaria falando com vocês. No dia 24, vamos dar resposta votando no 15. Cabo Frio não pode parar.